Música Você vai ver comigo, nesse momento Mulheres que tem um pau grande e que só o Percival tem Eu não sei se é bom ou se é ruim Eu sei que é coisa muito grande Que funciona dia e noite no centro de São Paulo Foi no ar Noite em São Paulo No local indicado, confirmamos a divisão de espaço entre puta e travestis na noite paulista A rua Augusta possui dois travestis E o preço dos programas delas é mais caro Quero dizer o seguinte Tudo que você viu ali É pinto de travesti gay Não tem nada a ver com travesti Eu sei que homens deixam de levar leite pro filho pra levar leite de pinto pros travestis Empresários com carro, último tipo Deixam de comer a esposa pra fuder travesti Pro incrível que pareça O homem vai e pega o travesti de manhã na hora do almoço E as quinze pras sete da noite E chega em casa com o pau furioso E se quer saber Eu vou mostrar também aqui Que não mostrou direito Eu vou explicar o que que eu fiz Já que não explicou aqui direito Eu peguei um travesti desse Ele não sabia o que fazer Dali a pouco sai um pinto inteiro Inteiro Mas não mostrou o cu pra mim Ele mostrou uma coisa muito mais gay Um pau grande Tá lá Pra todo mundo ver Onde sai leite a madrugada inteira Esse é só um caso Tem um pinto inteiro Inteiro No centro de São Paulo Que balança mas não cai Vou ver a hora São quinze pras sete Amanhã As quinze pras sete da noite Eu vou colocar aqui O pinto alemão Vocês vão ver A que ponto chega O ser humano